Em primeiro lugar, a gente queria agradecer a presença de vocês, a gente está muito feliz de estar aqui no Midrash. A ideia do Midrash tem muito a ver com a nossa proposta, e a gente teve a ideia desse livro juntas, praticamente, embora uma não soubesse da outra, e acabamos descobrindo que nós estávamos pensando na mesma coisa. A gente tinha a mesma intenção, a mesma proposta. Que proposta era essa? Era mostrar que, muitas vezes, duas culturas que são vistas como antagônicas, e duas culturas que são, na verdade, grandes desconhecidas, embora se fale tanto dos árabes, dos judeus, nos jornais, muitas vezes há um desconhecimento muito grande, tanto da diversidade cultural, quanto da história dessas culturas, que nem sempre foram culturas rivais, e não são culturas rivais na sua essência. Então, a gente pensou em fazer um livro em que a gente reunisse descendentes de árabes e descendentes de judeus nesse país que é tão caracterizado por uma visão, não seria dizer tolerante, mas uma visão de acolhimento das diferentes culturas. É um país em que as pessoas convivem e respeitam suas culturas, é claro que tem a distância do lugar onde esses conflitos atualmente se desenvolvem, mas os imigrantes, os escritores, desenvolveram uma literatura riquíssima, e a gente achava que esses escritores tinham muito a dizer uns aos outros, e dentro das suas próprias culturas. O interessante é que a gente chamou uma diversidade de escritores que tinham variados graus de relação com essas culturas da qual provínio. Posso continuar? É, bom, netos, filhos de imigrantes, e cada autor a gente foi descobrindo que tinha uma relação particular com essa herança, às vezes de forma muito próxima, pessoas que tiveram o judaísmo, ou que tiveram a sua cultura árabe, fosse cristã, fosse muçulmana, muito presentes em casa, e pessoas que receberam essa herança de forma muito fragmentada, muito pontual, como por exemplo, através de um prato de comida, inclusive a gente vê isso nos contos, a questão da comida que se repete, que é uma herança que se passa, então às vezes a gente não tem um traço muito forte, mas aquilo chega de alguma forma, e a gente quis ver como os autores vão trabalhar essa temática nos contos. A gente pediu para cada autor fazer um texto livre, que poderia se passar em qualquer época, em qualquer lugar, desde que abordasse a temática árabe e ou judaica. De forma geral, os judeus falaram mais da cultura judaica e os árabes da cultura árabe, a gente tem o William Cux, que é um jovem autor que falou das duas, que trabalhou particularmente com a questão do conflito do Oriente Médio, e a gente procurou através disso, acho que foi uma proposta ao mesmo tempo política e literária, a ideia do livro, política justamente por conta do conflito hoje em Israel e na Palestina, então a gente quis mostrar justamente para quem, não só para quem é do meio, não só para os árabes e para os judeus, mas principalmente para o Brasil, para a população brasileira, mostrar um pouco que esse conflito não está na base dessa estrutura, que é um conflito particular, mas que durante séculos, por exemplo, na Península Ibérica, os árabes e os judeus conviveram agoniosamente, no Brasil até hoje, desde o início da irrigação até hoje, árabes e os judeus convivem agoniosamente, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, todo mundo conhece essa área no centro da cidade, em que comerciantes árabes e judeus ainda convivem, hoje um pouco tomados pelos chineses, mas ainda estão lá, então a gente quis trazer isso para a literatura, para mostrar isso para o público de forma geral. E uma coisa interessante que a gente fez foi que a gente pediu para cada autor falar um pouco para a gente, para a gente usar isso na introdução do livro, mas a gente começou a receber textos tão interessantes, e tão diversos, que a gente resolveu colocar esses depoimentos no final do livro. Então, depois dos contos, tem esses depoimentos em que cada autor fala da sua relação, da sua herança, desses contos. E tem muita gente, inclusive, que começa a ler o livro, que é o final, bem de acordo com as culturas da qual provém. Então, começam a ler já pelas biografias, e acham interessantíssimo, justamente, acham interessantíssimo, porque você tem de tudo. Esse foi um dos critérios de seleção. São autores mais jovens, são autores mais velhos, mais ou menos reconhecidos, mas todos, de alguma maneira, têm algo a dizer, têm algo a conversar com essa tradição, seja literária, seja de história pessoal, seja de história ou de memória. E aí, eu queria falar um pouquinho também da maneira como a gente organizou, para depois estimar o nosso primeiro leiturinho. A gente, quando recebeu os contos, não tinha ainda a ideia de como ir organizá-los. A gente chegou a pensar em organizar a própria ordem alfabética, mas a gente achou que ficaria muito... Enfim, não representaria bem justamente a proposta do livro, que a gente queria ver as afinidades, as convergências desses autores e o que eles estão a dizer sobre essa herança que permanecia ou que se espalhou. Então, a gente dividiu o livro em quatro partes. História, memória, alegoria e tradição de cultura. Chegou o nosso último mês. Bom, e aí, organizamos essas quatro partes. Na parte de história, alguns autores acharam importante trabalhar com figuras historicamente importantes das tradições. Vários autores trabalharam com a memória, que não é a mesma coisa que a história. A memória, como é uma longa discussão, mas a memória já é uma experiência mais pessoal. Quer dizer, a história já se solidifica na memória. A gente sabe que esses dois povos, muitas vezes, usaram a memória como um reduto de várias perdas que tiveram ao longo da história. No judaísmo, a memória é uma pedra fundamental. Uma pedra, às vezes, literalmente. Teve uma terceira parte que a gente denominou de alegoria, porque havia alguns temas alegóricos, metafóricos, que se repetiam, principalmente em relação à tradição literária. Na tradição árabe, às meninas doites, apareceram várias vezes. E, finalmente, tradição de cultura, fazendo um movimento circular, porque essa tradição era retomada a partir da história, a memória da experiência pessoal, virando alegoria e, finalmente, essa tradição sendo rompida, para depois, inclusive, poder ser recuperada em outras formas e essa história poder continuar a ser contada. Então, nós queremos chamar agora um dos grandes contadores dessa história, dessa tradição, que é o grande Moacísque. que é o grande Moacísque. Tchau.